Falar de PCC, o PCC tá chegando. Falamos de presídio, foi lá que começou o PCC. E o PCC lava dinheiro. Sem lavagem de dinheiro não tem crime organizado. E na lavagem, tá na última fase. Nessa última fase do crime de lavagem de dinheiro, ele já tá com postos de gasolina, restaurantes, empresas. É, o PCC tá um perigo. Você sabe que o livro que eu lancei sobre a lei de lavagem de dinheiro já tá em 15º lugar na Amazon, pelo amor de Deus. Na terceira fase da Operação Downtown, a Polícia Civil de São Paulo mirou a asfixia financeira do PCC. Isso é importante. Visando desmantelar agora uma rede de hotéis usados pra lavagem de dinheiro. Essa rede de hotéis fica no centro de São Paulo, com 140 mandados de busca e apreensão. A operação já resultou na prisão de 14 pessoas, interdição de 28 estabelecimentos e bloqueio de 26 contas, além da apreensão de dinheiro, drogas, armas e celulares. Segundo o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrit, o foco é evidenciar como o tráfico de drogas financia a lavagem de dinheiro, atingindo empresas ligadas ao PCC. Wilson Pedroso, acho que é o caso de parabenizar o secretário Derrit, o delegado-geral de polícia, Arthur Dijan, e o secretário adjunto, Nico Oswaldo Gonçalves. Porque se você não partir pra cima do dinheiro que está sendo lavado, você não consegue asfixiar a organização criminosa. Ou você acha que essa operação é só pra inglês ver? Capês, eu não acredito que é só pra inglês ver. Gosto muito do Derrit, sou muito amigo do delegado Nico. Acho que a sua operação vai na coisa mais importante que existe dentro dessa facção, que é a grana, acabou o dinheiro, a facção começa a esmorecer. A briga deles, o racha, é justamente isso. Porque a polícia tem dado golpes duros na operação deles de venda pro exterior de drogas. E aquele famoso ditado, onde falta pão, ninguém tem razão. Pra você ter uma ideia, Capês, o PCC hoje está em 40 países. Quando eu digo que é muito internacional, eu não tô brincando, não. Ele está em 40 países. Eu peguei um mapeamento outro dia. O PCC disputa nove estados com o Comando Vermelho. Nove estados. O PCC não é mais um partido aqui só em São Paulo, não. Ele está em 40 países. Ele é a maior facção que envia drogas pro exterior. É a maior facção. E sai aqui pelo Porto de Santos a sua maioria das drogas. E quando o Derritte resolveu descer pra Santos, ele foi criticado. Não, tá em Santos. Tá nada. Ele tá fazendo operação. Tá usando inteligência pra quebrar as pernas na parte financeira dessa facção. As pessoas têm que apoiar o secretário Derritte. Tem que apoiar a secretaria e a polícia militar e a polícia civil do estado de São Paulo, que são as melhores polícias desse país. Eu dou parabéns, Derritte, e parabéns pro delegado amigo Nico. Eu queria dizer, Capês, o seguinte. Eu quero aproveitar o gancho aqui. Você me desculpe. Mas quando o Derritte desceu pra Baixada Santista, com a polícia militar, ele desceu pra morro, pra pegar pequeno traficante, pra pegar aviãozinho. Ninguém entrou no Porto de Santos, não. Tá na hora de entrar. Acabar com essa vergonha... Nunca se aprendeu, Pacheco. Desculpa, Pacheco. Não. É, pega você por tarde. Joga no Google aí. É só jogar no Google. Nunca se aprendeu tantas drogas. E menos... O ano passado foi o ano recorde de apreensão de drogas. E parte dela é do Porto de Santos. O que é nada comparado ao volume estimado. Mas não é sobre isso que eu queria falar. É uma briga de gato e rato. É uma briga de gato e rato. Isso aí tem que ter uma concentração ali, inclusive da Polícia Federal. Eu acho que é caso da Polícia Federal entrar, porque o Porto de Santos é uma saída, é uma fronteira, é uma saída do país. Não é só a Segurança Pública de São Paulo. Agora, eu queria também... Então você está falando que o governo federal com a Polícia Federal está falhando. Também está falhando. Também está falhando. Eu não tenho problema nenhum em criticar o governo federal e também não tenho problema nenhum. Então você concorda comigo? Eu não tenho problema nenhum. em concordar com a política de segurança pública do Derritte e do governador Tarcísio, que eu tanto critico, quando, a meu juízo, eles estão certos. Eu acho que, nesse caso, o estrangulamento das facções criminosas, dessas organizações criminosas, pelo combate à lavagem de dinheiro, aliás, Capês, parabéns pelo seu livro, que eu já estou devorando ele. É um ensinamento para todos nós. Por quê? Qual é o sentido da prática do crime? É formar caixa. É criar dinheiro. É trazer riqueza para os criminosos. Ora, se eles não podem gastar o dinheiro, o crime acaba não tendo sentido. Acaba não compensando. Como é que eles fazem para se utilizar desse dinheiro? É lavando o dinheiro. Então você, pegando nessa ponta, na lavagem, você dá um duro golpe ao crime organizado e às organizações criminosas. Então eu vejo com muitos bons olhos essa ação do secretário de Ritchie, do governo Tarcísio Freitas. Eu não tenho problema nenhum em elogiá-los quando eu achar que é o caso. Agora, pois não. Vou fazer um complemento. Capês, você tem ideia de quantos postos são mapeados que hoje são mapeados que dizem que é do PCC aqui no estado de São Paulo? Bom, eu fiscalizei uma porrada deles quando eu estava no procuro. Capês, 1.100 postos. 1.100 postos. Sabe o que o PCC está fazendo agora? Comprando a área agrícola, comprando as fazendas de cana, as indústrias que fazem álcool para abastecer esses postos. Então a gente está falando de... O hotel, o hotel você pode ter falado... Será que é para boi dormir? Não sei o que lá. É, o hotel é um pequeno comércio. Mas tem 1.100 postos que eles lavam dinheiro e estão comprando usinas para abastecer esses postos. Ana Beatriz Hirsch, é aquela regra básica estabelecida pelo FBI para combater organizações criminosas. Follow the money. Siga o dinheiro. Agora, é claro, Ana, que me parece que essa operação é muito importante, mas é também importante que a ela se juntem receita municipal, fiscalização das administrações regionais, receita estadual, Receita Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, é o sistema de task force, força-tarefa. Porque uma coisa, o Pacheco tem razão. Por mais que se faça, e por melhores que sejam os resultados que foram apontados aqui muito bem pelo Wilson Pedroso, isso ainda é muito pouco diante da grandeza do volume movimentado pelo crime organizado, que é tráfico de drogas, tráfico de crianças e mulheres para prostituição, tráfico de armas e também criminalidade violenta. Ana Beatriz Hirsch, como é que você vê tudo isso? Sabe que eu estava pensando enquanto vocês falavam e discutiam, e uma coisa me veio à cabeça. Essa operação, embora, obviamente, ela seja uma pequena parte de desmantelamento da estrutura do PCC, ela é de se louvar, porque a gente não ouviu falar de uma pessoa que morreu, de um tiro que foi dado, e mesmo assim, é uma operação de certa significância em termos de desmantelamento da facção. Me parece que eram 78 hotéis, olha isso, 78 hotéis só no centro de São Paulo que eram utilizados por eles para esconder cargas, esconder drogas, esconder armas e esconder os próprios criminosos. Então, com certeza, embora seja um impacto pequeno, isso altera, abala um pouco das estruturas da operação, que é muito sofisticada, e eu acho importantíssimo a gente elogiar, porque não foi uma operação violenta, não foi uma operação que se ouviu falar de mortos, de uma série de tiros, foi algo que, como você bem disse, envolve várias esferas de inteligência, a integração de esforços, e eu bato muito nessa tecla aqui, com inteligência, com inteligência, se chega muito mais longe do que com essa barbárie, tiro para todo lado, e, então, assim, vamos tomar essa operação como exemplo para fazer mais operações como essa, chegar na estrutura, follow the money, chegar no dinheiro sem precisar ficar distribuindo tiro por aí. Diego Tavares, a Polícia Civil de São Paulo está muito bem estruturada para esse tipo de trabalho, o que significou o sucesso da operação? Qual a sua avaliação? Eu quero muito ouvir a sua opinião. A operação da Polícia Civil ajudando a desmantelar parte do dinheiro lavado pelo PCC, lavado em hotéis, e, é claro, a Prefeitura é muito importante para a interdição desses hotéis por não observância dos alvarás de funcionamento de licença. Daí a necessidade de sempre se atuar em força-tarefa. O Diego Tavares, que é fã do sistema de El Salvador, vimos as imagens aí, vai falar um pouco desta operação. Parabéns, Arturo Dijan. Pois é, professor Capês, também estendo os meus parabéns aqui a toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública. Acho que discutir se a Operação Downtown é uma operação exitosa ou não, enfim, é uma discussão dispensável, já vista que está na terceira fase da operação, ou seja, já teve duas fases pregressas que foram extremamente bem sucedidas, bem por isso a operação teve a sua continuação. Agora, eu não entendo o que a ala progressista quer do Guilherme Derrite e quer do governador Tarcísio. Por quê? Se faz uma incursão dentro de um território peraí, calma, você falou a ala progressista do Guilherme Derrite? Não, o que a ala progressista quer do Guilherme Derrite. É, eu não tinha entendido. Porque se faz uma incursão num território dominado, uma incursão armada para capturar criminosos, criticam. Se fazem uma operação de inteligência usando a maior tecnologia que a Polícia Civil tem disponível, usando estratégia e não dispara, como muito bem disse a Ana aqui, um tiro sequer, também criticam. Então, eu acho que a equipe da Secretaria de Segurança Pública, o governador Tarcísio, tem que parar de ouvir gritos histéricos que focam simplesmente na ideologia e seguir fazendo o bom trabalho que eles têm feito, diminuindo os índices de diversos crimes aqui no estado de São Paulo, enfim, entregando para a sociedade paulista uma segurança pública um pouco acima da média em relação ao restante do Brasil. Muito bem. A mesa, então, concorda que foi uma excelente operação, parabeniza a Secretaria de Segurança Pública, parabeniza a Polícia Civil e que mais operações como essa se repitam. Por que downtown, hein? Por que downtown? Porque é o centro. Começou na tracolândia. Oi, Inglês. Oi, Inglês. Hello, hello, Fernando. Porque as férias dele é em Portugal. As férias dele serão em Portugal, ele não está preocupado com isso. Bolsonaro, Inglês. Vocês não entenderam. Nós estamos aqui vendo o público, Operação Downtown por quê? Porque Downtown normalmente se refere à região central das cidades, correto?